Vaga! O mundo! Tadadam! Tadadam! Bom galera, estamos aqui com o seu Nosso Ark Rai Rarok Se você ainda não deixou o seu joinha Já mete o dedão ai no joinha Lembrando a você que se você perdeu ai algum episódio Na descrição Tem ai a playlist toda organizadinha A gente vai fazendo um ritual Do agachamento ai Para chover a joinha Ai 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 Olha o joinha ai Ó, vamos ver se vai funcionar Vamos ver se a gente vai ter mais joinha que no video anterior De Ragnarok Tem que ter né? Eu espero que sim Olha só, cadeja onde? Ah é, o Bicho esta estacionado ali embaixo Porque ele é burro, não sabe fazer curva Ok. Temos um pescoço enorme aqui invadindo O pescossauro O pescossauro, ou também Brontinho, ali, ó É, porque ele é muito pequeno, gente, aí, né, Brontinho Tem que chamar de coisa do tamanho, né Se ele é muito grande, a gente chama de Brontão É Brontão, se ele fosse pequeno, a gente chamava de Brontão É, ué É, tipo, é Brontão, é Olha só, me falar em Brontão É o seguinte, pessoal Eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês Do que a gente vai fazer Ou a gente já vai pegar as coisas primeiro Pegar as coisas primeiro, gente Não sei, quer ir É, porque o título talvez fique diferente, né, então É, sim, sim, vamos fazer isso A gente se liga, Pirro É, se liga, pão Pra quem ainda não sabemos, ó, segredo, mano Segredo, segredo, já já você vai saber Vamos seguir aqui, o Jean já Já investigou, já sabe onde tem Uma se liga, pão Vou aumentar aqui o meu ron primeiro Pra eu enxergar os tapetes de longe, né Ok Eles ficam dentro d'água, aí é meio complicado Às vezes a gente enxergar eles O bicho te atacou, já O robô, tá nasceu? Pô, você roubou, velho Ó, o bicho atacou de novo, mano Ah, sem vergonha Não sei, safado Tô achando que atacou mesmo aqui Eu tô olhando aqui, ver se eu não vejo nada Ih, tá faltando alguma coisa, velho Você escutou? Uh, uh Não escutei nada? Uh, uh, não Não? Segui papo estranho Uh, uh, uh Não? Uh, uh, uh Não escutei Uh, 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 uh Ok Ih O cara pula já cagando, mano Ok É o combo Ok Tô vendo trilobite, lá embaixo d'água já Eu não, eu não vejo Eu vejo o colé, colé caro Vamos lá, antes eu tinha Tinha que tá com o F7 lá no máximo Vamos ver Então agora eu vi só um aqui Hum Tem um d'ilo em cima da pedra ali, ó D'ilo? Olhando o rei d'ilo Ah, eu tô vendo um trilobite ali Sim, é esse mesmo Cuidado com o seu oxigênio Esse é o mesmo Vou descer e matar ele Ok, ok, ok Quantos milhares? De repente um já dá? Não? Não Tomara Aqui, vamos ver Não, pegamos 10 Caraca, ok Ó, tem mais trilobite ali Tem um monte ali Tem um monte? Vou aumentar aqui o meu Aperto o home aqui, ó Vou aumentar ele aqui, ó É que eu não gosto muito Fica muita coisa na minha tela E eu não gosto muito de usar, não Trilobite, bite, bite Bire Trilobite, trilobite Nossa, tem um monte mesmo Tem mais pra horda ali também Tem um tubarão bite também ali, viu? Tubarão bite, bite, bite Bire Tubarão bite, tubarão bite Bire O golfinho tá indo se atacar, já Só pra te falar Não, acerta aqui, golfinho Eu não sei porquê Não tá atacando não Ele tá só querendo falar comigo aqui É, ele falou que eu sou muito cheiroso Ah Ficou matei sem querer, véi Ok Nossa senhora Será que eu não consegui subir aqui Pra recuperar o meu oxigênio? Com a boi, Cris Eu peguei 20 aqui Eu tô escutando uns barulhos É o golfinho É o golfinho É o golfinho Ok Estou chegando aqui numa região Que eu não gostaria de estar No fundo No fundo do oceano Estilobite é feio, hein, mano É O bicho é do Grotossauro aí, véi E pra caramba, meu Estamina tá acabando, véi Eu tenho que voltar pra Orla Senão eu vou morrer Ih, mano Eu também Ai meu Deus 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 Esqueci, cara Essa estamina, véi Que loucura Parece que a gente volta pra base mais rápido, hein Nossa Eu peguei uma miséria Eu peguei só 6, véi Eu tenho que matar ele E depois pegar com coisa, véi Eu tentei pegar aqui com a lança Peguei pouquinho, véi Ah, tem que matar com o que? Com o machado? Mata com a lança mesmo Mas depois troca pro machado Pra dar harvest nele Caraca, eu matei com a lança Mano do céu Eu também fiz isso no meu urn Não deu nada, véi Peguei 8 Miserinha Miserinha online Estou com 25 aqui Menos 1 Vamos pular ali Ok, tem mais um tapetão aqui Aquilo ali não é É um Tugobite Tão, tão, tão Senhoras e senhores Estamos agora entrando No fundo do mar Provavelmente eu já tenho nível Pra matar um tubarão, né? É, agora 3 eu já não sei, sabe? 3, 4 eu já não sei, viu? Ah, eu vou Essa é forte Eu vou me aventurar Eu vou me aventurar Eu vou pegar esse Tugobite 1 2 O tubarão vai vir Na hora que eu tô matando o Tugobite Fica olhando, pessoal Comeu Já era Morreu Ok É, o tubarão Aqui é 145 Ok Tubarão, tubarão, tubarão Eu tô ficando sem oxigênio Eu não consigo submergir Ai, meu Deus Submerge Ok Quase como um refogado Vocês estão ouvindo o baú Ok Ele tá fugindo 600 de vida Foge não, vagabundo Morre aí Eu tenho que pegar um Tugobite Tá outro atrás 2 Ah, mais 2 Ai, meu Deus Mais 2 Tô ajudando Cheguei Mais 2 Mais 4 Mais 5 Mano, o que que é isso Eu chamo de tubarão Tubarão à noite Ok Ó Por favor, não entre no mar à noite Principalmente se você mora lá no Nordeste Tem águas quentes, tá Tubarão gosta Tubarão gosta de água quente É Morreu tudo? Eu acho que sim Mas meu estamino acabou de novo, mano Nossa Eu também Meu irmão tem bom Vou chegar até lá Vou pegar Tubarão queimou Acapalhou o nosso projeto aqui Projeto Verão Projeto Tubanite Tubanite Tudo falando, né, velho Do Demência Tubanite É o projeto Tubanite É O que que é o Tubanite, gente? É o projeto Tubarão noturno Ou é um projeto de Tubaina noturna É É aquele negócio, né, Chris? Você vai a um Tubanite É meio que uma festa de tubarão à noite Com um tubaina à vontade Pra você beber Ah Tinha tubaina lá em Minas Já? Pra você falar Não, lá tem um concorrente Que chama Guaraná Mineiro Sério? Sério Caraca Talvez o pessoal do Rio de Janeiro conheça Porque a última vez que fui no Rio de Janeiro Eu vi no supermercado lá Pra comprar Guaraná Mineiro Guaraná Mineiro? Quase tem, mano Quase tem, mano Guaraná Mineiro Naturalmente gostoso Sério? Tem uma música assim também? Tinha no comercial, velho Ah, não Você tá zoando É sério? Ah, não é possível Alô Mineiro Alô Mineiros Alô Mineiros, confirma isso aí Acho que já tá zoando Tô não, pô Tô a ver, velho Ah, mano Tem um Golé também lá Ah, tô batendo tudo debaixo d'água O que que é? Golé? Golé? Golé É, agora eu vou morrer aqui Eu vou morrer também, mano Tô tomando dano O que que é isso? Tá muito fundo essa missão aqui Tá muito... Ai Ô, eu matei um tribo lobite Dentro pra dentro da terra Da pedra, né? É Eu também Eu consegui pegar aqui Eu não sei quantos que eu peguei aqui Mas, sei lá Você lembra quanto precisava, velho? Lembro, lembro, lembro Quanto? Quanto? 125 ou 130 Não, mas a gente já tinha um pouco Sim, tinha 70 70? É Blackpool Eu peguei 22 E quanto você pegou já? Eu tô com 43 Acho que talvez deu, hein? É 125 Se tinha 70 80, 90, 100 Já tem 110 Só com os meus aqui Ok, hein? Eu tenho 20 Então deu É, se foi isso aí mesmo Nossa, o negócio tá pulando ali E unti alguma coisa Ele tá almoçando Ele tá roubando o Jean Cadê o Jean e fala isso, mano? Não sei lá, velho Eu tô voltando pra praia Eu não vejo nada aqui Eu também não vejo nem o Jean, mano Como é que... Ah, tá ali, ó Nossa, o Jean foi pra longe, mano Eu tava lá no escalfanteio do mar, velho Tava na beira do precipício marinho lá Caraca Isso aqui é uma aventura Mítica Sabe qual que é a aventura agora, Cris? Qual que é? Voltar pra bar sem ser roubado Nossa senhora Mano 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 Tem gente que não entende a zoeira, cara Eu vi um comentário lá Eu só vi um Na verdade eu só vi um Eu não assistia mais Porque não deu pra eu olhar tanto Eu acho que eu já até imagino o que eu posso fazer, Cris Mano, o cara me xingou lá Ele tem o teu nome, mano Você acredita? Deixa eu adivinhar Foi por causa da zoeira do último vídeo lá com os cariocas, velho Você falou em roubo, já ligou a carioca Não sou eu, pessoal Já liguei a carioca Não fui eu Não fui eu Foi o Jean, ó Foi o Jean O cara só me xingou Ai, mãe Mandou eu ir pra aquele lugar Caramba, mano Você acredita? Caraca Que ódio do coração, velho Não, mano Que amor pela terra, Natal, velho Caramba Esse aí é patriota pra caramba Isso aí, mano Caramba Eu aguento o Cris do ano, Minas, aqui Já faz seis anos, mano Né? Esse aí não Não dava pra ser meu amigo, não, cara Que é o primeiro zoado Eu ia começar a chorar É, mano Eu ia chorar já Então a gente Já tava saindo na porrada Na porrada, velho Caramba Pra que ele entende, velho Eu moro Não, não moro em Minas mais Mas eu sou de Minas Eu sou mineiro Já é o mineiro Ele fazia o comercial Do comercial Do que é? Do Guarná Mineiro Guarná Mineiro Não é assim Guarná Mineiro Olha aí Tô falando Naturalmente gostoso Vou colocar tudo aqui na Smith Eu tô colocando Eu tô colocando aqui no redondo Aqui, mano Hum, hum, hum O Cristiano é essa, hein, mano Não é aqui? É aqui no redondo, não é? É na Smith Não, é Não é Smith pra fazer isso Ah, é verdade É o outro que é Tá certo Aqui, ó Smith, aqui, ó Smith Wilson Ok, senhoras e senhores O que é isso aqui, velho? Então Lhes apresento Uma Ok Deixa eu mostrar Ih Tá faltando metal em gótica dele Metal em gótica Quanto que falta? 90 Ah, se eu puxar aí? Ah, tá Ah, é que eu puxei metal coisa Melhor que você falou Você puxou metal 5 Cru Cru Ok Quanto que precisa? Eu puxei 150 aí 70 O que é isso aqui? Um Pelagorn? De quem é isso aqui? Não sei Eu tô falando Ah, eu fico com medo de bater, sabe? Porque depois do episódio que eu confundi uma águia selvagem com a nossa águia Eu tô com meio cabelo de matar Alguma coisa nossa Mas bicho, nossa, a gente não dá dano, eu acho Ah, é? Ah, então depois da vez eu vou sentar o sarrafo É, olha só Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Deixa eu mostrar aqui Já mostrei, né? Então eu vou mostrar de novo, ó É o seguinte, pessoal Não, eu escrevi errado Talvez teve gente que ainda não entendeu o que que é Então eu vou falar bem devagar Não, não falava mais devagar Não precisa ser tão devagar É, precisa ser tão devagar Ok Ah, nós temos duas celas aqui pra colocar no Bronto Certo? Essa cela aqui nós já fizemos em uma das séries Certo? Só que nós não colocamos em um outro bicho Então, na do Bronto nós não colocamos E qual que seria a ideia? Nós utilizarmos a cela para colocar algo em cima Que poderia ser uma casa Uma base Móvel E de repente a gente fazer Uma série dentro da série Uma aventura Uma base móvel se movimentando, sabe? Com todas as coisas lá dentro Tipo um trailer Sem necessidade de voltar tão cedo pra base Enfim, mas O Bronto é lento Então você já sabe Volta tão cedo Não porque a gente não quer voltar tão cedo É porque o bicho não chega tão cedo na base Exatamente Se a gente afastar muito longe, né? Ele não vai voltar tão cedo Então você tem que pensar nisso também Ou a gente faz uma cela aí Normal Mas vamos fazer essa cela Só que você vai ter o poder De decidir Enquanto isso eu vou clicando aqui pra fazer Não é tão rápido de fazer Você pode, por exemplo Sugerir Deixa eu ver Dá uma ideia aí, Jandro O que você pode fazer com a cela Construir um Bronto em cima do Bronto Construir um Bronto em cima do Bronto Construir um Bronto em cima do Bronto Não dá pra fazer isso não Ok Pode ser também uma Pronto Vê os comentários Um Bronto em cima do Bronto Para você que não entender Fica aí pra você Então deixa nos comentários Por exemplo O que você gostaria que a gente fizesse Uma máquina de guerra Ou a base imóvel Ou uma outra sugestão Que você gostaria Que acha que vai ficar aí Interessante Eu vou botar aqui só a cela Pra você visualizar Caso você não saiba do que eu tô falando Olha só Meu Deus do céu, Jân Que enorme ali em cima É maior que o do Paraceta? Sim, mano É muito maior Deixa eu ver isso aí É porque ele, né? É de acordo com o tamanho, né, mano? Eu acho que é maior mesmo, hein, velho Do Paraceta Eu acho que era isso aqui, ó, Cris Onde que eu tô aqui, assim, ó Olha Pra frente, ó É, bem maior, mano E essa aqui serve pra pegar ele? Serve? Eu não tô conseguindo pegar Serve? É só olhar pra baixo Tá ali, ó, Hide Ah, tá Agora ficou bonitinho aqui Ok, eu tô segurando na porta É engraçado você segurando aí, velho Ih, cara Eu não gostei muito, não, cara Tira até uma foto disso aqui Porque, né, todo dia que o Cris tá segurando Desse jeito, assim Pra gente tá cagando, né? Né? Ai 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 Tá difícil segurar essa corda aí, Cris Ai Ok Cagou mesmo, velho Ah, 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 ah